Muito obrigado, muito obrigado mesmo gente, muito obrigado gente. Já tem quase dois anos que eu tenho o meu canal, né, e hoje eu estou fazendo mais um especial, o terceiro especial de inscritos que eu estou fazendo, e esse é o especial de 208 inscritos, né, que eu estou fazendo aqui para vocês, então, muito obrigado por se inscrever no meu canal, e é isso, sim, o vídeo é só isso gente, então, muito obrigado por se inscrever no meu canal, continuem acompanhando os vídeos novos que vão surgindo aí, certo? Então é isso, tchau, fui!